Fala Dom! Estamos aqui, tínhamos um problema nesse nosso primeiro vídeo aqui, o nosso áudio ficou um pouco ruim, então tivemos que gravar novamente falando dessa maravilhosa comunidade, desse maravilhoso espaço que foi criado para os empreendedores que estão empreendendo ou estão buscando empreender com hambúrguer, buscando maneiras e formas para melhorar a sua vida e a vida da sua família. Então aqui a gente está dentro da comunidade do Facebook, empreendendo com hambúrguer, só é pesquisar aí, tem mais de 2 mil pessoas, pessoas que estão voltadas exclusivamente para esse segmento, para esse trabalho. Vendedores aqui não são bem-vindos, a gente quer o quê? Quer receitas, a gente quer os feedbacks, a gente quer o compartilhamento das experiências. Olha aqui, a Lorena já compartilhou, olha só. Boa noite, iniciei meu delivery há 3 dias, eu fico na chapa, meu marido entrega. Olha aí, tem muita gente que pode se identificar com esse feedback aqui, né? Olha só o hambúrguer, muito bonito, né? Muito bonito, um blade ali, queijo chada, derretido. Pão bonito, viu, Lorena? Muito bonito o seu hambúrguer. Ah, bem bonito. Entrega lá na sacolinha de papel. Então aí, rapaz, a diferença, pão bem seladinho, uma salada, o bacon aqui já está em cima. E a galera vem para os comentários, olha aí, ó. Aceita uma dica, moça? Então o Leandro aqui já vem dando uma dica. A montagem é uma ótima aparência, muito boa, então... Eu tudo, você... Vou mostrar tudo aqui. Então as pessoas vão dando dica também aqui para o seu trabalho. E aí você, lógico, vai aproveitando as dicas e os comentários. Você vai aperfeiçoando os seus resultados, ok? Desabafo, a galera foi ao hambúrguer na fitadeira e aí esqueci de deixar a carne descansar. Quando coloquei o pão, encharcou. Isso aí é uma... Quando coloquei no pão, encharcou o pão do suco da carne, né? Me examinou muito, fiquei triste. Então é uma dica, né? A gente sabe que isso aí é um processo bem simples, né? O Guilherme, a galera acho que aqui já compartilhou com ele, já ajudou. Que tem que ter aquele processo de descansar, certo? Você pode estar dando numa assadeira, botar ali uma grelhazinha, né? Um espaço onde você vai dar uma descansada nessa sua carne. Antes, lógico, não para deixar esfriar, mas só uma descansada aí de alguns segundos, né? Minuto, para você estar colocando e montando o seu hambúrguer. Justamente para acabar com essa meladeira e essa umedecida. Ok? A gente tem o Toro aqui, nosso parceiro também, que entrega muito conteúdo aí. O Guilherme e o pessoal vão compartilhando, vão compartilhando. Eu acho que isso que é interessante aqui dentro do grupo, né? Eu tiro o chapéu mesmo pela união que se forma. É um querendo ajudar o outro, né? A Thalita, que está aqui também faz três dias de inauguração, né? Já está faturando, já montou aqui os lanchos dela. O pessoal vem aqui e comenta, dão dicas de montagem, como seria a melhor foto, como seria, elogia. Então, são várias situações que dá para você estar aproveitando aqui dentro do grupo empreendendo com hambúrguer. O Alexandre tem um espaço muito bonito, né? A hamburgueria dele, que ele vende pizza também. Uma churrasqueira que ele trabalha lá. Que é justamente esse vídeo aqui, olha, onde ele está assando essas tiras de bacon. Provavelmente seja artesanal, mas muito, muito bonito o espaço Alexandre. Pessoal, onde vocês colocam a chapa, a fritadeira. Então, são várias perguntas, questionamentos que são resolvidos dentro do grupo, cara. É muito interessante você estar participando aqui também. Por isso que trouxe esse vídeo hoje aqui para o canal. Porque tem pessoas que eu vejo dentro do grupo, do WhatsApp, fazendo perguntas. E tem muitas respostas aqui. Aqui as perguntas são mais diretas. Não tem muito, muito tempo para ficar com papinho. Aqui é só, é trampo mesmo. É missão real. O Rodrigo, ele inaugurou. Ele inaugurou, né? No dia 13, ele fechou um mês de trabalho, inauguração dele, né? Ele conta aqui um pouco da sua história, de tudo. A trajetória que ele fez, né? Então, ele já aí está faturando uma boa grana já vendendo, né? E no iFood, etc. Ele conta toda aqui a história e a jornada que ele fez para empreender. O Rodrigo está de parabéns. Deu uma olhada já no Instagram dele. Muitos, cara, muito boas fotos. Então, a galera que mora na região dele, quiser já pedir também aí o Lemonsburg, fazer um pedido. Então, curte lá o Instagram da Lemonsburg, que dá uma força aí ao nosso parceiro Rodrigo, que também está na batalha. Já inaugurou, 2020. O Marcelo, né? Botar o Lemonsburg, então ele pede muitas aí. São vários compartilhamentos, cara, de situações. Isso aqui é uma breve circulada que a gente está dando aqui na timeline. Olha aqui. O espaço do Alexandre, olha. Espaço do Alexandre. A gente vê que é bem bonito, bem organizado. Olha a churrasqueira lá. A churrasqueira que ele está. Estava lá, fez o vídeo, né? Fez ali um estilo bem rústico. Está bonito mesmo. Olha aquelas bomboseiras, cara. Tu lembra? Né? Faz tempo. Então, esse aqui é o espaço do Alexandre. De parabéns, certo? Então, a gente aqui, olha. Falta poucos dias para a inauguração na loja. Ansiedade, hein? Então, estava aqui no dia de teste, ó. A gente sempre fala, né? Que a gente tem que fazer os testes. A gente tem que fazer uma noite de degustação. Então, aqui, o Felipe já está aí dando os ajustes. A galera comentou aqui. Mas, cara, esse aqui é um treino que o Xará está fazendo. Está a pia dele lá, né? Está tudo meio que bagunçado depois da obra de arte. Mas, esse aqui é um treino aí do Felipe. Que, com certeza, na hora de ele tirar as fotos e fazer para o seu cardápio, vai ser algo mais elaborado lá. Pode recortar aqui também o fundo e fica bom. Dá para colocar aí para estar divulgando. Mas, está de parabéns. A Larissa aí também pedindo dúvidas, né? Olha só. Boa noite. Alguém iniciou o delivery morando em um apartamento? Eu conheço alguém. Não imagino como eu posso realizar isso. Olha só, cara. Então, isso daqui você não encontra em lugar nenhum. Respostas disso. E aqui, olha. 39 comentários com muitas respostas. Pessoas que já iniciaram com isso. Então, assim. São feedbacks que você não encontra em nenhum curso e em nenhum lugar. Eu fico até imaginando. Por tudo que eu já vi. Por tudo que eu estou aprendendo com vocês. E com toda a experiência da galera. Eu falei assim. Rapaz, se eu fosse montar um curso, sabe? Para estar, né? Porque, olha só. Nenhum curso vai ter resposta que a Larissa está questionando aqui. Só na prática. Só na experiência. Então, assim. Se eu agrupasse todo o conhecimento que eu estou tendo. Diante de tudo que a gente está desenvolvendo. A família toda, a Dom, que está se envolvendo. Muita gente mesmo. É cada detalhe, sabe? Eu falei. Cara, se eu fosse fazer um curso assim. Seria perfeito. Porque tem respostas que em nenhum outro lugar tem, sabe? E a gente vê. Eu já percebi muitos cursos que estão sendo vendidos. Por isso que a gente evita esse negócio de venda aqui. Porque tem uns e-bookzinhos que os caras vendem, fazem umas pesquisas por aí. E estão enganando, sabe? A galera, cara. Então, por isso que eu até falo. Cara, não há necessidade de estar comprando curso nenhum. Tudo que tem aqui dentro dos cursos. Dentro do grupo do WhatsApp. Você consegue dar os seus primeiros passos. E montar, né? A sua hamburgueria e o seu trabalho, tá? Se um dia tu for comprar curso. Deixa eu criar coragem e montar um curso. Aí tu compra, Dudão. Gasta dinheiro comigo, mano. Pelo amor de Deus. Então, Alex aqui também. Já compartilhando o borvão dele aqui. Lá atrás, tá vendo? Uma etiqueta lá. A gente vê os detalhes do cara. Esse aqui é do Alexandre, né? É do Alexandre. Lá perto da churrasqueira dele. É bem bonito o lanche do Alexandre, hein? Certo? Bom dia. Alguém pode... Começou uma hamburgueria com pouco capital? Em casa? Tipo uns dois mil? Olha só. 149 comentários falando sobre essa temática. Sobre esse respeito. Então, é um grupo muito privilegiado. Eu espero que empreendedores entrem nesse grupo, tá? Você que quer só usurpar pessoas, não entre aqui que você vai ser barrado, né? Pesquisas do touro. Compartilha aí. Então, aí tem muita coisa boa pra você tá passando aqui dentro do grupo empreendendo com hambúrguer. Então, esse vídeo, olha só que coisa linda, né? Vem experimentar o verdadeiro creme cheddar americano. O cara aí. Top de linha. Foi compartilhado aqui pela Jaque. Então, tem muita coisa boa dentro do grupo. A gente conta aí com a tua participação. Venha pra comunidade. Entre no grupo. Aprenda. Tire dúvida. Compartilhe. Ok? Que tem tudo de bom aqui. Muita coisa boa acontecendo. E você não pode ficar de fora. Tá? E como sempre... Olha só. Amigo, será que vale apenas R$200? Eu compraria. Eu compraria R$200. Né? Ela parece ser de mais de 6mm. Né? A espessura... A espessura da chapa, ela diz muito do... É o que você tem que... Olha só. Bem simples. Tá? Mas aqui já... O cara faz um estrago. O cara já consegue vender aqui, ó. Foi mais ou menos assim que eu comecei. Eu lembro a minha bancada. É mais ou menos assim. A bancada do Jorge. Viu, Jorge? Eu comecei assim, Jorge. Exatamente assim. A chapa era desse tamanho, cara. Agora que eu tô me recordando. Chapa desse tamanho. Uma cuba de isopor. Era assim mesmo. Cara, chega. Olha. Era assim mesmo que eu comecei, Jorge. E já deu certo, meu irmão. Parabéns. Olha só. Essa chapa é boa? Alguém pode dar à luz? Olha aí. Então aí, responde aí. Deixa no comentário aí o que você acha. O que você observa quando você vai comprar uma chapa, né? Pra mim, os importantes são o tamanho e a espessura da chapa, né? O milímetro. Aqui são seis milímetros. Pra ir iniciante, dependendo do preço. Aqui é uma chapa dessa aí, de seis milímetros. Pra mim, vale de quatrocentos a quinhentos reais. Mais do que isso. Eu acho que já fica muito caro. Mas, no mais, é isso. E a gente deixa esse convite. Ah, a gente faz live, viu? Faz live ao vivo dentro da cozinha, dentro do funcionamento. E aqui foi uma live que fiz no dia dois. Dando uma mega estratégia aqui pros delíveres que estão tendo problema com venda. Sem esse papo de iFood, viu? Você construindo seus próprios clientes, sua própria estrutura, que jamais vão lhe deixar na mão. Ok? Então tem muita coisa boa lá. Esse vídeo de hoje. E essa semana a gente vai estar passando muito conteúdo de parte prática, tá? De cardápio, de preço, dos assuntos que a gente viu que teve mais dúvidas aqui. Eu vou estar compartilhando pra ajudar nesse momento aí. Que tem muita gente fechando. E você tem que se manter. Ok? E a gente prosseguir junto. Não quero ver ninguém falhando. Todo mundo junto. Aqui é uma foto aqui do nosso trabalho. Que a gente entrega assim. Os lanchos. É embalado dessa forma. E tudo vai certo. Então empreendendo com hambúrguer é um convite que a gente faz pra você. Esse aqui é o nosso camarada aqui. O Patrick também. Que tem uma mega estrutura que ele fez. A cozinha dele é muito bonita. Né? Então o convite tá feito aí pra você participar da nossa comunidade. Lá no Facebook. Empreendendo com hambúrguer. Deixe seus comentários aí. Ok? Vou botar o link e tudo. E você só é participar. Né?